Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Cuidado para não perder juízo Bota a mãozinha na cabeça Vai, vai, vai Sai, sai, sai Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Quebrou, quebrou Tira onda de tu as forças Mas eu quero ficar pareto Fica se requebrando Eu faço rolo da galera Tô bem com a vaidade No final da história Vem a multidade O teu colinho de papai O teu colinho de papai O teu colinho de papai O teu colinho faz Sentado, calado, briga, não para, não para, não para Tira onda de tu as forças Tira onda de tu as forças O teu colinho de papai O teu colinho de papai O teu colinho de papai Tira onda de tu as forças Mas eu quero ficar pareto Fica se requebrando O fogo toca a parada Passa o rolo da galera Tô bem com a vaidade Tira onda de tu as forças E tu as forças E tu as forças E tu as forças O teu colinho de papai Tira onda de tu as forças O teu colinho de papai Tira onda de tu as forças O teu colinho de papai O teu colinho de papai Sentado, calado, briga, não para, não para O teu colinho de papai Eu tô colinho de papai Eu tô colinho de papai Simó, simó, simó Segura aí, segura aí, segura aí Vem a loura do cavaco Venha, venha Você é pro ar 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 Vai, vai, vai Vem aqui pra nossa Levanta o poeira Olha só, putzão Olha só Você é, você é pro ar Você é pro ar Volta, meu irmão Olha só, putzão Olha só, putzão Vem aqui pra nossa Levanta o poeira Que vai de sangue Olha só, putzão Olha só, putzão Olha só, putzão Você é pro seu Mano, eu tô com medo Volta, meu irmão Você é pro ar Olha só, putzão 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 Olha o que ser Eu digo isso Você quer, você quer, você quer Ela 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 quer Você que gostou faz o quê?